Oitava Desce mais, desce mais, desce mais Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais Desce mais Loucura Desce mais uma dose de 51 E não me engana E vem pra cama É lá que a gente resolve a nossa conta E soma 18 noces de 51 Essa soma dá legal Divido a cama com o vazio Multiplico o silêncio 2 menos 1 1 menos 1 1 igual a todos Pois na falta de sentimentos irreais Não se tem amor Se tem apenas Ordinais Decimais 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 Porque depois 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 Decimais 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 Desce mais uma dose Primeiro se deixe, no segundo que passe, terceiro pretexto No quarto de cachaça, sou vício de quinta, me joga no sexto Sua sétima vinda, oitava, eu não te vejo, tanto faz Porque na ausência de sentimentos nem reais Não se tem amor, tem apenas desce mais, desce mais Desce mais, desce mais, uma dose de 51, tanto faz Hoje são praia, sei lá, acho que o meu som Tô jogando a barra, acho que tá melhor do que, sei lá Porque depois E depois Desce mais, desce mais, desce mais, desce mais Desce mais Desce mais, 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 desce mais